Um dia a Baiana virou, é, que realmente eu tava, eu fiquei abalado psicologicamente. É dela com a Baiana, fica abalado também? Hã? Não, não. Aí eu fiquei abalado psicologicamente e eu percebi que ela tava em cima de mim. Na hora eu tava tão desesperado, que sabe, que eu não tinha como gritar com mais nada. Até fica feio também, né? Porque as pessoas já ajudam. Aí eu até fiquei, depois que passou tudo, eu falei assim, nossa gente, será que eu tava? Até cheguei a me questionar, falei assim, nossa, mas será que eu tava errado? Porque eu sou bobinho mesmo, né? Falei, nossa, será que eu tava errado? Aí, tipo, a Gabi virou e falou assim, é, eu acho que você tá errado, porque acho que ela é boazinha e tal. Só que daí teve uma hora de batalha, eu falei assim, ah, eu não sei, hein, gente, vou parar pra analisar. Ela tá vendo que tá chegando o horário de votação, hora da votação. Ela viu que você discutiu com você, que é uma pessoa, entendeu, que todo mundo gosta na casa. E daí, hoje eu entrei no quarto, a menina tava dançando, eu não entendi nada mais, gente, no céu. Naquela hora que a gente tava fazendo do programa, apresentação do programa. Ela tava dançando nem mesmo, né? Não, daí a gente... Claro que tava, que a Isis tava imitando aquele aqui. Ah, que ela botou o chapéuzinho, né? Ela fala de um jeito que eu não gosto, sabe? Ah, é que ela dançou comigo, verdade. É, verdade, verdade, verdade. Mas também eu não sei se ela faz isso, porque ela... Porque ela é mimada assim mesmo, não sei. Não sei, é. Depois do cabeça pra baixo... Porque, gente, é muita animação, é muita animação. Não, a Bia é mimada e a minha, né? A Bia é muito mais mimada que ela. É. A Bia é muito. Ó, do cabeça pra baixo. Ela tava tentando fazer do cabeça pra baixo, ali, na coisa, assim. Então, depois desse tipo, eu já vi ela com outro olhar também, assim. Que ela é mais solta também. Não sei, ela não se mostra uma pessoa só. Ela tem várias personalidades, foda isso. Então, ela confunde a nossa cabeça. Isso que eu falei, que eu ainda não decifrei essa menina, essa Cláudia. Não decifrei, não sei qual que é dela, não. Mas se fosse... Mas, assim, ela realmente é uma pessoa que, pra mim, eu converso, até consigo ter um papo agradável com ela. Até porque a cama dela é do lado da minha. Sim. Entendeu? Então, assim, é inevitável, né? Você conversar com a pessoa, bater um papo. É uma pessoa agradável pra mim. Eu só não decifrei qual que é a dela ainda. Entendeu? Coisa que, assim, com outras pessoas que eu tinha dúvida, já decifrei. Ela é uma pessoa que é uma incógnita. Ela é uma pessoa que eu tinha dúvida, mas eu já tirei. E a dela é... O Halland, né? O Halland. Ele é gente boa nisso. Ele é gente boa. Eu, tipo assim, eu tava com meio dúvida nele, sabe por quê? Por causa dos estresses dele. Sabe? Então, eu achava ele, tipo assim, uma pessoa muito explosiva. Tanto que eu já tive uma discussão com ele. Não uma discussão, tipo assim, um desentendimento. Negócio de bife, sei lá o quê. Aí, tipo assim, ele tava assim, coloca nessa panela, coloca nessa panela. Coloca nessa panela, não, não. Tipo assim, aí eu tava temperando os frangos. Tudo que é de frango também. Temperando os frangos. Aí, ele foi e falou assim pra mim. Eu, não, dá pra colocar aqui. Vou misturar, vou temperar. Aí, tinha muita gente em cima falando. E o Sacra falando na minha mente. Ele falando. O outro falando. Eu falei, caralho, coloca essa porra aqui. Falei assim. Aí, ele, fala com a educação. Eu falei assim, mas eu estou falando com a educação. Tipo assim, então... É que você é carioca. Tem esse jeito de falar. Às vezes, entendeu? A pessoa pode compreender errado. É isso que eu achei. Tipo assim, aí eu achei isso. Não, pô. Eu acho que ele levou pro lado da educação. Mas depois eu falei, pô, não. Eu estou falando com a educação. Então, tipo assim, eu fiquei meia caminhada. Mas depois eu parei. Vai pensar? Eu vi? Não, pô. Eu estou errada. Nem todo mundo vai entender. Tipo assim. Meu lado, assim. Nem todo mundo vai entender. Agora, não. Tipo assim, estou brincando contigo. Você faz uma coisa. Eu falei assim, caralho, rai. Não sei o que. Mas ele foi num ponto que eu já não tinha muita intimidade. Então, daí eu sei que eu errei, entendeu? Tipo assim, agora ele já me conhece. Sabe? Coxingo e tal. Mas agora, na primeira do dia, é meio, assim, baque. Mas foi assim, foi tanta gente. O Sakura falando, não bota esse tempero. Não bota assim. O Sakura é... Não faz isso. O Sakura é uma pessoa... Confundiu. Ele é bonzinho. Eu adoro ele. O Sakura é um cara show de bola. Só que pra comer ele é muito insistente. Ele é. É. Ah, então tipo assim, imagina. Ó, ele falando. O Ralo falando. E hoje, gente. Hoje o Rodrigo cozinhando pro Sakura, gente. Muito engraçado. Que o Rodrigo daquele tamanho. Aquele macarrão que eles estavam fazendo na hora que a gente chegou pra fazer o ovo. Eu olhava assim, Deus, gente, o Rodrigo... Tipo assim... Fantoche do Sakura. O Sakura, não, faz isso aqui. Não, 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 não é assim, não. Faz isso. Não, deixa dourar. Deixa dourar. Ó, tá vendo? O azeite tá assim, nesse ponto. Agora você joga tal coisa. Aí o Rodrigo ia... Assim, Sakura? É, assim. Aí ele... Do Rodrigo. Não, não, peraí. É assim, assim, assim. Assim, Deus, gente. Do Rodrigo. Eu conversei com ela. Do Rodrigo. Eu conversei contigo, lembra? Eu conversei contigo, do Rodrigo. Eu falei pra Japa. Eu não tenho certeza, mas uma pessoa que eu acho, assim, que faz muita chantagem, tipo assim, muito coitadinho, eu acho que é o Rodrigo, não. É o Rodrigo, o nome dele? Ah, o Babadão. É o Babadão. Rodrigo. Eu falei pra Japa, eu não sei. Eu não tô julgando, eu falei pra você. Eu não tô julgando ele, porque ainda é pouco tempo pra mim saber. Mas eu acho que tem uma coisa nele, que ele fala muito, ele quer ser melhor, ele quer fazer tudo. Só que daí, vindo com o tempo pra cá, aí eu comecei a perceber, tipo assim, a gente só sabe uma coisa quando a gente tá conversando com a pessoa olhando os olhos da pessoa. Tipo assim, a gente vê sinceridade. Ele é bonzinho. É, a gente vê sinceridade. Eu falei pra Japa, eu não vou julgar ele, tipo assim, que eu aprendo, não julgo o livro pela capa, mas a gente tava conversando, aí você me perguntou o que eu acho. Então, foi o que eu achava dele. Agora, já hoje, tipo assim, hoje, eu já conversando mais, tendo mais intimidade com ele, eu vejo que é dele isso. Tipo assim, ele quer ser perfeito, ele quer fazer tudo certinho. Depois até do negócio da louça também, da confusão lá da casa. Foi até bom. Tipo assim, pra ver que é dele mesmo. Tipo assim, que ele tenta ser perfeito, fazer tudo certinho. Sabe? Eu acho que é assim, todo mundo quer ganhar, sabe? Mas o que eu acho que é muito, 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 muito pra mim, quem é muito, assim, muito quer ganhar é o Rô. Que é o Rô, Rodrigo? É o Rodrigo, é ele mesmo. Então, às vezes, ele quer mostrar o máximo que o quanto ele é bonzinho. Não, então, isso que eu achei. Isso que eu achei. E não, isso que eu achei. Tipo assim, sempre tem na casa, tem sempre uma pessoa chanta-chilada que, tipo... É bonzinho, dá regão, você não ganha o negócio de jogo lá, depois você percebeu. Você percebeu como uma pessoa, quando é pessoa bonzinha, tipo, que ela se foda, sabe? Não quer se estressar, já depois passou, quando ela virou e falou assim, mas no jogo que há, e não, tá? Então, se você ganhar, vamos parar de jogar. O tempo todo eu tava pensando nisso. Falei assim, ah, gente, chega. Falta só dois pontos, já tá ganhando. Então, tipo assim, eu achei. Tipo assim, se eu falar pra você que eu não achei, eu achei, mas, tipo assim, hoje já tem outra visão dele, sabe? Não era aquilo. Ainda bem que, tipo assim, eu não falei, ah, ele é pessoa, tal, tal, tal. Tanto que eu pensei contigo, não, eu não vou julgar ele, não vou falar que eu tenho certeza. Mas, tipo assim, eu sinto isso um pouco dele. Só que agora, com o tempo conversando com ele, aí eu percebi, não, que é o jeito dele mesmo, sabe? Que é dele mesmo, assim. Até nas atitudes e nas coisas que ele tem, que ele faz, aí eu percebi que é dele, tranquilo, sabe? Mas as pessoas que eu tenho menos intimidade, talvez seriam as pessoas que eu indicaria, sabe? Assim, que eu sei que não... É, ele é uma pessoa... Não, pra quem não conhece ele, tipo assim, vai conversar com ele, vai olhar assim, vai achar. Não vai achar? Tipo assim, pra quem não conversa muito com ele, olha, vê ele falando essas coisas, fazendo tudo, blá, 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 vai achar. Ele é uma pessoa que tem uma... um interno, assim, muito conturbado, sabe? Tipo, ele tem muita coisa mal resolvida. Trauma. Traumas e... Ele é daquele jeito grande, agressivo, mas ele tem muitos traumas, ele... E ele não é agressivo, ele não é... Ele não consegue controlar, sabe? Por exemplo, ele é tão nervoso quanto você, Rai, entendeu? O dia do discurso lá, eu olhei, eu achei que ele fosse ter um troço, calma, Rodrigo, respira, calma. Ele tava assim, ó... Qual o discurso? Aqui, na primeira vez. Ah, tá. Entendeu? E depois que ele deu o discurso, ele desabou chorando. Entendeu? Aí, no jogo, outro exemplo. O cara foi lá e ele não consegue lidar com o sentimento. Tipo assim, com o sentimento. Ele pega, ah, tá, bom, vocês ganharam, pronto, acabou o jogo. Entendeu? Ele é desse jeito. Daí também que deu pra mim ver também, sabe? As juntando as coisas, sabe? Mas eu tinha essa visão, se eu falar que eu não tinha, eu tinha, sim. Sabe, quando eu tiver bem, bem intimidade, mais intimidade com ele, eu vou falar. Pra ele, eu não vou falar agora porque, tipo assim, ele pode pensar, não. Né? Ela tá me julgando. Não, mas quando eu tiver bem intimidade com ele, eu vou falar. Ele é uma ótima pessoa, maravilhosa, entendeu? Uma pessoa que se preocupa com os outros, entendeu? Tá sempre tentando auxiliar. Dá pra ver, né? Se eu tiver, eu sei que se eu tiver um problema, entendeu, hoje, ele vai se preocupar e me dar uma mão, entendeu? Com todo mundo, né? Ele é assim, sim. Mas assim, você para pra ver. Mas assim, ele realmente, ele é uma pessoa, assim, complexa, né? Conturbada, assim, ele tem um interno muito mal resolvido. Nossa, eu tava super errada, tipo assim, de ter pensado essas coisas. Mas ainda bem que eu não julguei ele. Eu falei, ah, ele é uma pessoa, tipo assim, é o que eu achei, sabe? Tipo assim, a gente sempre acha, a gente sempre tem uma visão de uma pessoa. Ah, mas não te falei o que eu achava que... Do Haaland. De você também? Ah, de mim? Por que tu achava de mim? Eu te falei que a gente não ia estar bem, depois eu comecei a gostar de você, que a gente começou a se falar. Eu não lembro disso, não. Falei. Não falou nada. Claro que eu falei, ainda foi aqui, ó. Você tava aqui. Falei, não. O quê? Falei sim, falei, ah, a primeira experiência que eu tive, achei que eu não ia gostar de você. Por quê? Você não achou sim. Ah, não sei, porque eu achei que não. Eu se achava no jeito contra. Ah, o Haaland também, eu falei a mesma coisa. Ah, do Haaland. Mas você achava que eu tinha um jeito contra. Eu achei. Ah, não sei, porque eu achei que... Eu não sei te explicar. Eu achei que você ia fazer muito... Barraco? Não sei, eu não sei. Muito bafão. Bafão como? Eu não sei, eu não sei. Ah, carioca, boladona, borra boca. E você também tava meio distante. Você também não era muito assim. Não. No primeiro dia, eu tentei observar as coisas, as pessoas, sabe? Só que já foi na segunda, a gente já foi conversando, já foi... Aí já foi me soltando mais. A hora que eu vi você, eu já pensei... Ih, essa aí vai ser minha parceira, porque vai malhar e vai ficar tomando sol o dia inteiro. Quando eu cheguei, já botei o... Tipo assim, quando eu cheguei, você foi a primeira pessoa que tava na ponta. Assim, e a pessoa que mais chamou a atenção também, né? Que você tava lá de cá, mas mais chamou a atenção. Quando eu cheguei, já olhei e falei assim... Eu pensei até que você é carioca. Eu falei assim, nossa. Depois eu pensei, nossa, era do mesmo estilo, assim, que eu, assim. Aí eu bati... Aí depois daí eu não vi um monte de homens, assim. O barco que eu vi, eu falei, caraca, muito homem, muito, muito. Enfim. Mas, sabia, as pessoas que a gente olha, que a gente bate assim... Que a gente pensa, a gente não vai se dar bem. É as pessoas que a gente mais se dá bem. Sabia? É. De primeira que a gente olha. É, não, mas tem... Eu sou assim. Então, mas... Às vezes eu sou. Mas você é uma pessoa que não ia se dar bem comigo? Não! Tipo assim, eu olhei, eu pensei que você fosse carioca. Aí depois, com o tempo, eu falei assim... Até o seu jeito de se vestir, eu falei assim, nossa... Tipo assim, é o mesmo gosto que eu, assim. Você tava de corpete, de shortinho, tipo, sandalhão. Nossa, era bem perua também, assim. Bem... Tipo já... Eu não tinha achado isso da Isis. Não tinha achado, porque a Isis chegou muito tampada. Quando ela tirou que ela tava com o vestido rosa por baixo, eu falei, pronto. Outra. É. Que o vestido rosa que ela tava bem bruta, assim. Falei, outra. Não pegou o bruto. É, pegou. Aí fala, Arthur. Não, que eu falei pra Nath. Pra Nath, que eu olhei pra cor. Eu falei, você, as pessoas de mim, quando você vai fazer, eu ficar olhando pra tua perna. Não lembra o que eu te falei? É, aham. Ai. É isso, assim. Eu peço... Eu só quero sabedoria e, tipo assim, não quero fazer nada errado, sabe? Quero tentar fazer as coisas mais certas, então... Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que a gente tocou nesse assunto hoje. Eu não sei se você tá a fim de falar nele. Eu falo, pode perguntar. É... Quando a Nath tava contando um negócio lá, o que que aconteceu com os seus pais, que você tava falando? Ah, dos pais? É. Assim, eu prefiro nem comentar, sabe? Mas... E a história dela... Mas você trabalha... Você foi criada pela tua avó? Mexeu muito com a minha, tipo assim, muito parecida. Eu... Mas você tocou no assunto, eu falei, ah, mas é que a gente ia entrar... Eu sempre fui criada com a minha avó. Minha avó sempre me criou. A minha mãe, ela me teve muito cedo, assim. Me teve com 14 por 15 anos. Muito nova. Então, ela não tinha responsabilidade. Ela queria curtir. Aí, ela me teve. O que ela fez? Deixou com a minha avó. Morando com a minha avó. É. Minha avó sempre foi minha mãe. Tanto que hoje eu chamo minha avó de mãe. Só que, assim... Quando minha mãe foi amadurecer, ela teve outras filhas, que foram minhas duas irmãs. Aí, ela começou a querer me pegar pra morar com ela. Aí, tanto que aí me registrou foi meu padrasto. Com dois anos de idade. Porque... Meu pai também faleceu. Com dois anos de idade. Eu não sei nem quem é. Nunca vi na minha vida. Sabe? Agora, aí... Tá. Aí, fui registrada pelo meu padrasto. Aí, fiquei morando um tempo com a minha mãe e com o meu padrasto. Só que... Como eu sempre fui criada com a minha avó, eu acostumei com a minha avó. Minha avó sempre foi minha mãe. Tudo era minha avó. Quando minha mãe ia me pegar, eu fazia escândalo. Eu não queria ir ficar com ela. Porque eu me acostumei com a minha avó. Aí, com 11 anos... Quando eu tinha 10 pra 11 anos... Acho que é isso. Ou 11 pra 12. Aí, a minha mãe... Lá em Japeri, tem um rio. Que se chama Prainha. Sabe? Aí, minha mãe tinha uma amiga que... Não é amiga, né? Mas... Que dizia ser muito, muito amiga dela. Aquela mulher que come cotigo. Que dorme cotigo. Que usa essa roupa. Sabe? Que você fala que é irmã. Mais que irmã. A minha mãe tinha uma... Essa. E aí, a minha mãe foi e resolveu ir pra esse rio. Aí, foi ela. Minha mãe já tinha separado do meu padrasto. Tava separado. Só que era aquela briguinha assim. Meu padrasto arrumava... Meu padrasto amava ela e ela amava o meu padrasto. Aí, ela arrumava o namorado pra fazer ciúme no meu pai. Que é o meu padrasto. E meu pai arrumava uma namorada pra fazer ciúme nela. Ficava nessa putaria, sabe? Ah, vamos ver quem é melhor. As coisas assim. Aí, um domingo, ela foi pro rio com essa amiga dela. Com a amiga da amiga dela. E com o namorado dela. Tô uma banha na prainha. E tipo, se levaram várias coisas. Nesse dia, o Rai, ela fez tudo, sabe? Parecia que ela tava sentindo. Tudo que ela tinha que fazer, ela fez. Tipo assim, me levou pra tirar foto. Que eu tinha que tirar foto pra escola. Levou pra tirar foto. Comprou os materiais. Tipo assim, tudo de escola. Meu. Meu, da minha irmã. Fez a... Tipo assim, comprou muita compra. Muito. Tipo assim, deixou tudo organizado. Parecia que ela tava sentindo, sabe? Uhum. Daí, ela foi. Foi no domingo isso. Foi no domingo. Não. E minto, antes dela, de eu falecer. No sábado isso. Ela me botou pra dormir. E tipo assim, eu não conseguia dormir. Não conseguia nada. Deixava dormir nada. De nada. E meus irmãos, todo mundo dormindo. Na casa da minha avó. E me deu uma vontade, assim, no meu coração. De eu pegar a bíblia pra ela. Aí, eu fui na sala. E ela tava na sala com a minha tia. Todo mundo. Aí, do nada, eu sentei assim. Eu lembro até hoje, cara. O senhor é bem novinho mesmo. Eu abri a bíblia, assim, e tipo, caiu naquele salmo, assim. Não sei se vocês conhecem. Da serpente que enganou a Eva. Sim. Tipo, dando fruto pra ela. Então, tipo assim, o que ia acontecer aí? Aconteceu. O diabo enganou minha mãe, tipo assim. Em termos de amizade. Não era o que ela imaginava. Como a Eva. Não foi o fruto que a Eva imaginava. A serpente enganou a Eva. Como a serpente enganou minha mãe. Eu li essa palavra pra ela e ela zombava de mim. Falava assim. Ah, você não sabe o que você tá falando. Você é criança, sabe? Mas eu sei que Deus deu a oportunidade pra ela ir. Pra ela ir. E ela zombou. Aí passou. Isso foi no sábado. Aí no domingo eu fui pra escolinha domenical, de manhã, na igreja. Eu tava indo. Aí eu encontrei com ela pela última vez na rua. Com sua mãe? Com a minha mãe, pela última vez. É. Porque ela foi fazer compra pra fazer as coisas pro piquenique. Levaram bebida, levaram frango, farofa. Pra esse rio, uma prainha. É um monte de coisa. Aí eu encontrei com ela pela última vez na rua e entrei pra igreja. Fui pra igreja. Ela foi lá. E tipo, coisa que ela nem era de fazer. Tipo, comprou as coisas pra minha avó. Deu dinheiro pra minha avó. E ela não era. Tipo assim. De pegar, dar assim, muito raro. Ela fez tudo. Minha avó. Tudo bem. Aí foi. Deu a hora de ir. Aí foi ela, o namorado dela. A amiga dela. E a amiga da amiga dela. Foram tudo por rio. Só que se eu falar pra você assim. Ah, aconteceu isso com ela. Não, eu não sei o que aconteceu realmente. Cada um conta uma história. A amiga dela conta que ele estava brincando de pique. Aí ela foi mergulhar. Bateu a cabeça na pedra e se afogou. Aí a outra fala. A outra amiga dela. Assim, antes no começo falava. Que o namorado dela estava se afogando. E ela apurou pra salvar, pra tentar tirar ele. E ela ficou. E estenderam o bambu pra ele. Tipo o bambu que lá no Rio eles colocam. Pra poder puxar assim. A pessoa. Estenderam o bambu pra ela. E pra ela só ele segurando o bambu e ela se afundou. Tipo assim. Mas. Essa amiga dela. Hoje é da igreja. Essa amiga da amiga dela. Da minha mãe. Essa amiga da amiga da minha mãe. Não era amiga da minha mãe. Era só amiga da amiga dela. Hoje a amiga dela diz. Que essa amiga da minha mãe. Tinha um caso com o namorado da minha mãe. Sabe. E que meio que eles combinaram. Sabe por que gente. Quando a minha mãe faleceu. Eles não foram imediato avisar a minha avó. Não foi. Falaram que eles ficaram no bar jogando. Jogando. Mas como que ela faleceu. Aí deixou de falar. Cada um conta uma história. Tipo assim. Eu não sei. Eu não sei. Nesse dia. Tipo assim. Parecia que. Não sei. Alguma coisa tocou em mim. A minha mãe levou a gente pra casa. Não tava com a minha avó. Tava eu, minha irmã. E a minha outra irmãzinha. Eu sou mais velha. Na casa onde a minha mãe morava.